10 Dicas para Obter Mais Positividade em Sua Jornada Espiritual A jornada espiritual pode ser desafiadora, dependendo de quão cooperativo somos. Aqui estão 10 dicas, que ajudam a se tornar mais positivo, e suavizar o seu percurso. 1. Pratique a paciência. A paciência é uma ferramenta espiritual útil em todas as experiências. O melhor uso disso é, primeiro, ter paciência consigo mesmo. Alivie a pressão que você exerce sobre si mesmo, respire profundamente e satisfaça-se e seja paciente consigo mesmo. Você está fazendo o melhor que pode com tudo, o que tem para trabalhar, e com seu nível de consciência atual. De igual importância é ter paciência com o tempo divino, sobre o qual nós, humanos, não temos controle. Em vez de resistir ao fluxo natural e rítmico com impaciência, é para o nosso bem superior apenas ter paciência, e parar de correr o universo para ele nos trazer nossas necessidades e desejos. Paciência é igual a positividade. Também é muito importante ter paciência com os outros. Nós somos todos um. Estamos todos fazendo o melhor que podemos com o treinamento que adquirimos enquanto crescemos. Parte de estar aqui com todos, é aprender a ter paciência com a humanidade, principalmente quando ela não mostra o melhor de si mesma. Passar a vida sabendo, que tudo é divinamente orquestrado, é uma ótima maneira de ser mais positivo ao longo de sua jornada espiritual. 2. Sinta gratidão. Não importa o humor ou vibração em que você esteja, a gratidão com certeza o, ajudará a ser ainda mais positivo, e isso acontece quase que instantaneamente. Essa coisa é mágica, eu lhe digo. Se você está de baixo astral e precisa de uma carona da felicidade, deseja atrair algo maravilhoso para a sua vida, listando todas as coisas pelas quais você é grato em sua experiência de vida atual, ou a experiência que está manifestando, realmente aumenta a sua positividade. Seu humor melhora instantaneamente, e seus desejos vêm a você ainda mais rápido, pois eles correspondem à mesma gratidão que há em você. 3. Cultive a gentileza. Existem maneiras mais sutis de cultivar a gentileza em sua vida cotidiana, além de atos aleatórios de gentileza. Respeitar a si mesmo, e aos outros é um maravilhoso ato de gentileza, que pode ser feito de maneira silenciosa e profunda. Ouça as pessoas com a intenção de entender o que elas dizem, e ouça a si mesmo com a intenção de confiar no que houve. Ser gentil consigo mesmo primeiro torna muito mais fácil, e ser gentil com os outros é muito gratificante, porque você receberá mais disso deles também. 4. Dê em abundância. Tudo o que você tem, que é abundante para você, dê-o gratuitamente aos outros. Você não tem ideia do valor, que seu presente trará para a vida de outra pessoa até testemunhar esse recebimento. É aquele momento em que vocês dois, transbordam de grande alegria e felicidade. Eu digo. Dê em abundância, receba em abundância. Isso é uma vitória para todos. 5. Respire e apenas fique quieto. A respiração continua a me surpreender com seus benefícios. Você não está apenas absorvendo o oxigênio vital necessário para o seu corpo, mas também respirando a fonte de energia ao seu redor, e se conectando com a sua alma. Para um ser desperto em sua jornada espiritual, esta prática não tem preço. Junte isso ainda a estar em meditação, e você terá uma receita ideal para mais positividade. Estar quieto, mesmo por um breve momento no tempo, nos permite estar presentes e acessar o agora. Ajuda-nos a processar nossos pensamentos, acalmar nosso corpo e a ter uma visão mais positiva da vida. 6. Envolva-se em atividades físicas. Com nosso estilo de vida moderno, que muitas vezes pode envolver longas horas sentados, ou em pé em um lugar, todas as nossas energias físicas, emocionais e mentais começam a se acumular em nossos corpos, e a estagnar depois de muita inatividade. Praticar atividades físicas como yoga, dança, natação, caminhada ou outros exercícios mais intensos, são maneiras divertidas de movimentar a energia de todo o corpo, e fazer com que as coisas fluam novamente. Um corpo em movimento não apenas permanece em movimento, mas é capaz de permanecer em um estado mais positivo de tranquilidade e bem-estar. 7. Contribua de maneira significativa. Como humanos, todos nós queremos sentir, que pertencemos e temos algo de valor para oferecer aos outros. Quando contribuímos, estamos entrando no jogo da vida, em vez de ficarmos sentados à margem observando todos os outros. Quando somos capazes de contribuir de maneiras significativas, que tenham um impacto positivo em outra pessoa ou experiência, obtemos uma onda de energia positiva para nos levar por um longo caminho. Contribuir e sentir que se faz isso, é uma felicidade profunda, que nenhum bem material pode trazer. 8. Eu sou. Eu sou. Duas das palavras mais poderosas, eu sou. E, no entanto, muitos de nós, sem querer, as usamos para nos rebaixar, em vez de nos elevar. Experimente este exercício divertido e edificante na próxima vez, que quiser se sentir bem consigo mesmo. Comece uma lista com eu sou, e escreva o máximo possível de suas maiores qualidades. Eu sou paciente, gentil, amoroso, etc. Eu sou realmente um bom amigo, parceiro, membro da família ou comunidade, etc. Eu sou criativo, apaixonado, dirigido, corajoso, determinado, pacífico, etc. Você pode ir por aí fora. 9. Lembre-se de que tudo é temporário. Nossos egos gostam de bagunçar conosco exagerando nossos medos, e fazendo com que as coisas pareçam intermináveis. Considere a perspectiva de sua alma, e lembre-se de que tudo é temporário, pois está sempre evoluindo para o próximo estado de ser, incluindo você. Vamos ser honestos, sua situação ou vibe atual, nem sempre foi do jeito que está, e é bobo pensar que vai continuar assim. Até as rochas, mudam com o tempo e tem grande resistência. 10. É interessante. Ter uma perspectiva de isso, é interessante o livra das armadilhas do julgamento. Nada é certo ou errado, bom ou ruim, é simplesmente interessante. Isso permite que você receba mais presentes da vida com facilidade, em vez de resistência. Mais facilidade é igual a mais positividade. Praticar qualquer uma dessas dicas certamente o, orientará a viver com mais positividade em sua jornada espiritual. Qual delas é a sua favorita? Por favor, compartilhe conosco na secção de comentários. Gratidão. Namastê. Gratidão. 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 Gratidão.